salve galerinha do youtube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui o nosso projetinho de stonecappers aqui eu troquei o tema do meu dev c++ se o pessoal quiser é só vir aqui em ferramentas opções do editor e cores aqui tem os esquemas de cores ou você pode trocar item por item beleza vamos testar o nosso programa a gente deixou assim é nosso personagem se animando abaixando correndo trocando de tela na terceira tela a gente tem o nosso elevador apenas uma imagem né belezinha como elevador na terceira tela a gente vai fazer ele agora eu já vou deixar direto aqui na terceira tela aí já estamos direto pra mim não precisar tá indo até lá né beleza então vamos aqui na função elevador vamos fazer a localização dele no mapa um retângulo bem pequenininho ele vai posicionar em 485 mais cada um dos andares vezes 15 então quando tiver no primeiro é o andar vezes 15 depois o segundo é mais mais 30 e ele vai descendo o nosso quadradinho a mesma coisa para o comprimento e vai ser na cor preta belezinha vamos fazer um teste pra gente ver jóia jóia tá aqui no primeiro andar ainda né o lado de cima beleza deixa eu colocar aqui como comentário elevador no mapa bom agora a gente vai fazer a parte interna do elevador simulada aí fazer um retângulo também ele vai estar sendo controlado pela posição do andar ou criar uma variável que da posição do andar mas o tamanho né que é de 70 na cor azul e beleza essa é a parte interna se colocar no lado aqui como comentário e aqui vou criar essa variável posição do andar vai ser 186 é o primeiro andar mas o andar vezes 94 beleza vamos testar para ver jóia jóia tá ali no primeiro andar nosso elevador aberto para o elevador aberto uma carinha jóia várias coisas aí para preparar né bom agora a gente vai fazer a porta do elevador vai ser 320 mais a porta na mesma posição do elevador no andar que ele está a mesma coisa ali o tamanho 70 e agora vai ser na cor preta ou seja a porta do elevador vai estar fechada né vai estar uma sobre a outra vamos testar para a gente ver já está para a gente ver joia jóia parece que ele nem tá lá né então beleza vamos criar um sistema para gente botar isso para funcionar uma variável boleana estática vai ser o up down essa parte aqui do interior e da porta só vai acontecer se a tela for igual a três né se for a terceira tela então vou levar aqui para cima e continuando se o timer do elevador for maior que 172 e se o timer do elevador for menor que 197 é o tempo que a porta está aberta se acontecer isso a gente vai poder fazer algumas coisas eu também tenho que verificar se a porta está aberta dor for maior ou igual a 40 então ela vai fechar dor menos igual a 2 ok joia agora se o nosso contador for menor que 26 e a porta estiver totalmente aberta a gente vai fechar ela vamos testar para a gente ver só que é bem rapidinho né ó a porta se abriu belezinha de novo ó joia joia vamos continuar agora aqui vai ser o seguinte se o tempo do elevador for maior que 200 ele vai estar contando ali até 200 ele volta a ser zero começa de novo a contagem é um timer né aqui vai ser o seguinte se o andar for igual a zero ou se o andar for igual a 2 se for o primeiro ou o último andar a gente vai inverter a direção do elevador a gente vai inverter a direção do elevador que é o up down vou colocar só o up d w então o andar está indo para uma direção ele vai inverter vai ser up down igual a ele mesmo invertido ok chegou no final ou chegou no topo ele vai voltar e aqui vai ser o seguinte se caso o up down for verdadeiro eu vou estar ganhando o andar né vai estar descendo nesse caso andar mais mais caso não caso ele seja falso ele vai estar perdendo andar menos menos ele vai estar subindo vamos testar para a gente ver bacana andar está lá em cima então ele tem que descer está no meio ele continua descendo chegou embaixo no andar 2 agora ele tem que subir joia joia funcionando aí a nossa lógica esse sistema de elevador funciona tanto para o jogo quanto para um arduino por exemplo a gente tem exemplos de elevador no nosso canal com arduino bacana a lógica bem simples é isso aí bom agora a gente tem que fazer ele entrar no elevador primeiro a gente tem que fazer o pulo para a gente controlar ele no piso quando ele vai ficar no chão então vai ser o seguinte eu vou criar as variáveis aqui do pulo a gente já fez isso em outros jogos jumping falso jump falso ele não está pulando e fall ele não está caindo beleza a gente vem aqui embaixo e vamos criar a seção para o pulo tem vários comandos aí se caso eu pressionar espaço e eu não estiver pulando e eu não estiver caindo e o nosso pressionar ali do jumping for falso também eu vou passar o jump para verdadeiro vou passar o jump para verdadeiro agora ele está pulando e agora eu pressionei embaixo agora ele está pulando né se o jump for verdadeiro ele está pulando eu vou passar o nosso sprite para o sprite 3 que é a imagem do personagem pulando aqui embaixo se ele estiver pulando e se a posição y dele for maior que o piso né criar uma variável aqui p1 underline h deixa eu criar ela aqui em cima ela vai começar com 390 é o andar lá de baixo menos a altura do nosso pulo que é 23 pixels aqui não dá para controlar né é o máximo ali que dá para ele pular e eu não estou caindo então a posição y do nosso personagem vai estar ganhando 5 ou seja ele está caindo ou seja ele está subindo beleza ele terminou de subir ali chegou até os 23 pixels a gente vai passar o jump para falso ele não está mais pulando e o fal para true agora ele está caindo jóia agora aqui embaixo se ele estiver caindo ele está né e a posição y for menor que o piso ou seja ele ainda está no alto então ele vai cair py mais igual a 5 está caindo terminou de cair ele vem aqui para o else eu vou verificar se eu não estou pressionando o espaço para ele não pular em seguida se isso acontecer o nosso jumping passa a ser falso e ele vai parar de cair falo também é igual a falso jóia tudo isso aqui é o nosso sisteminha de pulo vamos testar para a gente ver se funciona jóia 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 está pulando aí voltando para a mesma posição bacana bom agora que ele está pulando a gente vai poder fazer a parte que ele entra no elevador primeiro eu vou colocar aqui se caso o time do elevador for maior que 26 e menor que 170 ou seja a porta do elevador está aberta eu coloquei para baixo então eu vou passar o subindo para falso ele não está mais subindo ele vai sair do elevador o up eleve passa a ser falso bom agora a gente vai fazer ele entrando no elevador comentar aqui se caso a posição y isso na verdade é a posição x mas eu estou narrando um vídeo aqui depois eu corrijo isso e a posição x for menor que 368 ou seja ele está na frente do elevador bem na posição para entrar e eu estiver na terceira tela é um monte de condições aqui e eu estiver pressionando para cima e o time do elevador for o tempo que ele está aberto é maior que 26 e menor que 170 mas ainda também tenho que ver outras condições se caso a posição y for maior ou igual a posição do nosso piso no mesmo piso que o elevador e a posição y estiver igual a posição mais 20 pouquinho para cima no caso eu estou pulando e tudo mais então jóia eu estou na frente do elevador está na hora de entrar a porta está aberta tudo está certinho então eu vou passar o subindo para verdadeiro agora eu vou subir vou passar o up elev para verdadeiro e se ele for verdadeiro aqui embaixo eu vou dar uma levantadinha no personagem vai parecer que ele está entrando no elevador ele só está subindo em 6 pixels belezinha a posição do piso mais 6 vamos testar para a gente ver joia joia funcionando aí e o elevador a gente pode ver que a animação lá embaixo no mapa também está seguindo o nosso elevador e o personagem também está indo junto com o elevador bacana agora que eu falei a função que mostra os objetos na frente do personagem a gente vai utilizar ela para fazer a porta essa é a porta do elevador sem o personagem a gente tem que fazer a porta do elevador com o personagem então vamos lá aqui dentro do front pós item fechando a porta do elevador se caso o up elev for verdadeiro a gente vai exibir a porta então 320 mais porta o andar ali vezes 94 mesma coisa ali para o tamanho na cor preta aqui o pessoal pode trocar as cores deixar do jeito que é mais legal vou tentar deixar igual o jogo original e é isso aí vamos fazer um teste para a gente ver joia por enquanto tudo normal e aí entrou vamos ver a porta fechando joia só está dando uma piscadinha na hora de subir depois a gente corrige isso mas a porta está fechando a posição do personagem falta arrumar a posição aqui no piso e a gente vai fazer já já bom agora eu vou definir os andares toda vez que o elevador subir ele vai trocar a posição dos andares a gente vai fazer o mesmo para a escada rolante vamos fazer ela no próximo tutorial se caso a posição y for maior que 350 ou seja ele está lá no andar de baixo a gente vai igualar o piso em 390 é a posição certa vamos fazer o mesmo para quando ele estiver no andar do meio se a posição y for maior que 250 ele vai fixar em 259 beleza colocados demais aqui se a posição for maior que 140 ele fixa em 200 se for maior que 100 ele fixa em 110 bacana aqui eu dupliquei coloquei time eleve duas vezes só apagar aqui e aqui eu vou colocar uma outra condição se o subindo for falso beleza aí ele entra dentro do elevador vou colocar a mesma coisa para quando eu pôr para a esquerda para a direita e quando eu estiver pulando ele não pode pular nem se mexer quando eu estiver dentro do elevador só quando ele for sair subindo for falso subindo for falso caindo também falso e etc aqui eu coloquei o contrário o subindo falso e o up eleve também é falso vamos testar para ver já é a joia esperar o elevador chegar aí saiu e foi para a posição exata do piso dá tempo de voltar no elevador ainda e não deu é isso aí toda vez que eu pulo ele cai e ele volta para a posição do piso bom por enquanto é isso espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like a gente vai continuar no próximo tutorial vou dar uma corrigida em alguns erros belezinha galera espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e valeu